Deputado Alexandre Leite, depois o deputado Marcon, e deputado Décio Lima e deputada Janete. Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu venho aqui para pedir licença ao meu partido, Democratas, e discordar da opinião ipsis literis daquilo que foi encaminhado pelos nossos líderes, e pedir que a bancada paulista venha ao plenário e vote em peso nessa proposta de renegociação de dívidas, a favor da renegociação de dívidas, principalmente do município de São Paulo. É uma das rotações mais importantes para o município de São Paulo que paga os maiores juros desse país. É fato que a tentativa de renegociação fora feita em outra gestão, e essa tentativa foi frustrada. Mas nós devemos aproveitar o momento em que nós vivemos hoje. O prefeito Fernando Haddad vem desenvolvendo um bom trabalho na capital, e São Paulo precisa dessa renegociação para poder avançar mais em suas obras, em seu desenvolvimento social e estrutural. Então, presidente, independente do governo que esteja na gestão do município de São Paulo, nós devemos aproveitar esse momento para conseguir construir um futuro melhor para os cidadãos e cidadãs paulistanas. Presidente, vamos...